As mulheres entram em campo, as duas primeiras convidadas, Teresa Tavares e Susana Ray. Às boas, tu e tu também. Isto é um combate. É um combate. Um combate, a associação um bocadinho mais. Um combate porque associação, contem lá, quem é que vocês vêm ajudar? A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Muito bem, vamos tentar dar o máximo. Vamos dar tudo o que conseguimos. E vocês gostam de boxe e destas coisas assim ou nem por isso? Eu gosto de kickboxing. Gostas? Practicas? Já pratiquei para um papel... Vou fugir agora. Sim, já pratiquei há algum tempo. É muito giro. E para o papel tiveste que treinar antes e fingir que eras a sério? De facto, e foi mais para apanhar os gestos, mas depois aquilo divertia mesmo e eu ainda fiz durante algum tempo. Agora estou assustada. Porquê? Não, vocês forem uma equipa, não te preocupes. Aliás, estão as duas na nova novela da TV. Sim. Exatamente. Em que papéis? Contem lá. O que é que podemos contar? O que é que nós podemos contar? Podem contar a personagem ou não? Eles já podem. Sim, eu faço de Cláudia. Sim, quem é a Cláudia? A Cláudia é uma advogada de sucesso que vive em Guimarães. Já estudaste o código? Já estudei o código. Há quem estude kickboxing e há quem não tenha que estudar. Lá está, lá está. Mas foi só o código da estrada, que eu só sei da estrada. Olha, já não é a malta da estrada. Há malta que não sabe. Já não há nada mal. E tu vai ser? Eu sou a Gabriela, toda a gente me chama Becas. Porquê? Porque é um nome simpático. Pronto. É fofinha. E tu és fofinha? És fofinha? Tem dias. Sou investigadora de farmacêutica e diz que nos entendemos bem as duas. Diz que nos entendemos bem as duas. Isto é o que está a dizer. Aquilo que já fizeram na novela. Sim, então o processo tem sido incrível. Temos estado para já. O elenco é fantástico. A equipa de trabalho é incrível. Toda a coordenação e tem sido muito, muito, muito bom. Olha, a nossa equipa estima muito em receber-vos. Aliás, há aqui uma alta que depois vai andar convosco. Os nossos câmeras e tudo, não é? Vão andar também do olho em vocês. Portanto, eles estão mais que habituados. Vocês é cada uma no seu papel. Quem é que fica comigo? Sou eu. Eu fiz esse espaço. Era, não era? Cuidado, cuidado que ela só fica. Exatamente. Se juntas está a Teixeirinha. Vá lá, José. Até já. Até isto. Bora. Prisinha, até já. Boa sorte. Bora. Tranquilo, está bem? Pronto. Vamos lá. Primeira pergunta. Uma das seguintes é uma técnica de pintura. Qual? Água ardente. Claramente. É, não é? Água de colónia. Banho-maria. Aguarela. Eu devia dizer água ardente, para ser coerente. Mas olha, com a água ardente a falta pintar cada uma maneira. Também se deve pintar bem. É a aguarela. E bloqueamos. Gostas de pintar ou não és nada... Eu gosto muito. Nunca tenho muito jeito que faça. Sim. Diverto. Não é nada que eu vá mostrar a ninguém, mas faço umas coisas em casa. Olha que giro. Sabes, descontraia ali, sem expectativas. Às vezes faço. E o que sair, às vezes penduras. Não fica grande coisa. Vamos ser sinceras. Mas estão lá. A resposta está... Para 10 segundinhos. Certa! Anda lá. Vê se ela não fica lá fechada. Boa! Cansa a partir a casa. Bom! Passou a jogar para a cassecação? Já dissemos, Teixeirinha. São portuguesas para o seu cerebral. É que ele está surdo. Agora limpa-me os ouvidos com cotonetes e fica sem ouvir. As coisas é um problema. Verdade. Vocês já não ouviram dizer que não se pode limpar os ouvidos com cotonetes? Bom! Isso não é um mito. Não é nada. Tu limpas também. Sim. Olha, Lúcio, posso nem ouvir à conta disso. Não estou a ouvir nada. Pronto. Bom, depois disso, qual é o vosso prémio de sonho? É... É uma moto a quatro. Uma moto a quatro. Ah, vamos para a mota. Mas boa pontaria. É... Pontaria. É o que faz mesmo fazer tirar o alvo. É que temos três alvos com bolas e cores diferentes. Em que é preciso colocar oito bolas amarelas no amarelo, oito bolas laranja no laranja e oito bolas azuis no azul. Quando conseguirem isso, é só pegar na chave e levar a moto. Miquel, podes ver qual é a nossa posição? Oito são muitas. Só? Não é nada. Isto não é muito difícil. Olha, a posição é linda. Vá lá, Miquel, volta lá. Vai. É isso. Então vai que cabai. Está bom. Muito obrigado, Miquel. É naquela zona. Que tem que ser. Não é preciso. Não é preciso. Depois é só tratar com as bolinhas. Vamos lá? Vamos continuar? Ora, na primeira ronda vocês conseguiram, vamos lá ver, 65 euros. É bom para começar. Vamos à segunda pergunta. As interjeições, o larila ou o laré, exprimem. Começou. Satisfação. Raiva. Silêncio. Dor. Satisfação. O larila. O larila ou o laré. Bloqueamos. Bloqueamos. Já quase ninguém usa isto, é engraçado. Pois não, era isso que eu estava a pensar. Mas existem as interjeições. E nos anos 90, havia-se muito. Mas era, há coisas que estão perdendo e é a pena. A resposta está... Uhul. O larila. E agora eu digo que está certa e vocês todos dizem o laré. Está bem? Então vá. Certa. O laré. Sana. Ai, mulher. Vai. Sai, já temos que sair. Guimarães, 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 Guimarães. Guimarães, Guimarães, Guimarães. Já saiu. Bom, Susana, deixa-me dizer-te uma coisa. Este prémio não vale nada. Porque este prémio faz parte do prémio de sorteio. Ai, é sério? Gosto de Guimarães, estás a ver? Não faz mal nenhum. Olha, neste momento já conseguiste acertar. E nada. Não, está bom. Zero, exatamente. Não há bolas nos alvos, não há dinheiro a mais, não há nada. E por cá, Vela? Isto é uma dúvida. Mas olha, tem cheirinho. A palavra passe é, no fundo, o que elas mais têm ouvido nos últimos tempos, que é, vamos para Guimarães. Guimarães. Que é onde estão a gravar a novela. Portanto, ao Guimarães, já sabes, tens de pisgar. Está bem, Sra. É isso mesmo. A senhora já sabe onde é que não tem que atirar a bola. 65 euros. Vamos então à terceira pergunta. Na canção de Rodrigo, o que é que não vai à mesa do rei? Coentros e rabanetes. Bacalhau. Espinafres. Cenouras. Está bonito. É uma das canções mais conhecidas do Rodrigo, é ou não é? Só para te atrapalhar. Quem é que sabe? Já vi isto, pronto. Então, adeus. Eu vou para Guimarães. Não, não. Isto, olha para elas. São moças muito antigas. Andam cá. Andam cá. Então, para que é que serve andar cá há muitos anos? É para isto. Para saber as respostas certas. Então, elas podem dar-me uma... Oh. Mas, olha, diz-te tudo o que é que tu gostas mais. Bacalhau. O Rodrigo, não. Tanto que não vai à mesa da canção do rei. O que é que não vai à mesa do rei? Imagina o que é que não iria à mesa do rei. Coentros e rabanetes. Mas estou a dizer isto. Mas se o rei não gostar de cenouras, não...